O que vocês acham que toma carvão? Pô, eu tava vendo o meu snap aí o anterior Manhã no café Eu reparei o tanto que eu tô tatuado, gente Eu comecei a tatuar, quando eu vi já foi Não tem base E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Essa é a ansiedade A hora que vê já tá aparecendo no jornal já Tô aqui em casa, tava tomando um banho ali Aí a povo me pergunta, por que eu tomo tanto banho, né? Quem vive comigo, convive comigo Tomo banho demais toda hora Eu gosto muito de cortar o cabelo Toda semana eu quero cortar o cabelo Mas aí eu parei pra pensar no porquê disso Eu vou explicar o porquê Sempre que eu chego de viagem, eu tomo banho Eu imagino que tá saindo aquela água pro ralo Tudo quanto é coisa ruim É os abraços de gente fácil Os sorrisos de gente que quer só ser o mal É aturar a palavra de gente que só quer te ver por baixo Eu tomo banho pra tirar isso tudo Então eu acho que eu sou uma pessoa antes de tomar banho E outra pessoa depois de tomar banho Além de ficar cheiroso Você tenta fazer isso, você vê, na sua casa Você chega do serviço cansado, aquele negócio Vai tomar um banho Imagina coisa positiva Imagina que essa negatividade Porque essa negatividade tá saindo pelo ralo Vai tomando, vai tirando aquele negócio Você vai ver A gente se sente bem melhor Sério mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí